E agora vamos falar sobre um assunto importante, mas que ainda está cercado de muita desinformação, a doação de órgãos. O Brasil ainda possui uma alta taxa de negativa por parte dos familiares quanto à doação de órgãos após a morte. Aqui em Sergipe, o índice de recusa familiar chega a 62%, mas mostra uma tendência de queda. Sobre esse assunto eu converso a partir de agora com o Benito Fernandes, que é coordenador da Central Estadual de Transplantes aqui de Sergipe. Bom dia Benito, seja bem-vindo ao JA Primeira Edição. Bom dia Denise, bom dia a todos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vocês são parceiros nessa luta pela conscientização da doação de órgãos. Benito, vamos começar falando da importância da doação de órgãos. A gente observa os dados e infelizmente a recusa familiar ainda é muito alta aqui no Estado. Isso, a média do Brasil é de uma recusa de 40%, há Estados com recusa de 26%, 27% e hoje nós estamos com a recusa de 62%, como você bem falou. Mas no ano passado a nossa recusa era de 88%. Então isso mostra que esse trabalho de formiguinha, esse trabalho junto aos profissionais de saúde, na questão do acolhimento familiar, a importância de que se converse no seio da família sobre esse desejo de ser doador tem melhorado significativamente a questão da autorização para a doação de órgãos. Porque hoje a nova carteira de identidade, ele traz lá um item onde você pode dizer que é o não doador de órgãos. Infelizmente, é uma questão apenas simbólica, porque a lei estabelece que cônjuge ou parentes até segundo grau autorizem essa doação. A gente sabe que é um momento muito delicado, esse momento da abordagem que os profissionais conversam com essa família, explicando a importância da doação. Você acredita que há uma falta de compreensão ainda muito grande por parte das famílias? De repente, há até uma falta de ditato da pessoa que vai conversar para tentar fazer com que aquela pessoa que já manifestou em vida a sua vontade de ser um doador, para que essa vontade seja cumprida? Na verdade, o que a gente observa é que o acolhimento da família, quando você passa a informação, desde a entrada do paciente no estabelecimento acitalar, então o paciente grave, o paciente neurocrítico, que a gente viu um prognóstico ruim, né? Então, essa família, ela tem que se aproximar, o profissional de saúde tem que se aproximar dela, tende a ir a colher, a passar a informação, porque quando a família, ela participa do processo, quando a família se sente integrante desse processo, ela tende a ser doadora. Então, o nosso trabalho, ultimamente, vem residindo exatamente nessa questão. A família, ela precisa ser instrumentalizada, ela precisa saber o processo, ela precisa conhecer o que é morte cefálica, porque a gente pode viver sem perna, sem braço, sem rim, fazendo hemodiálise, mas sem cabeça a gente não vive. E é por isso que o paciente, com o protocolo de morte cefálica concluído, ele é declarado morto, e é essa oportunidade que a gente tem de transformar o momento de dor, de tristeza, no momento de amor, de solidariedade, oferecendo vida a outras pessoas. Isso mesmo, né? É um gesto muito nobre e que enfatiza exatamente isso, que a vida, ela pode continuar dessa forma, ajudando alguém que está na fila de espera. Como é que está o cenário dessa fila de espera aqui no nosso estado? O Brasil hoje tem mais de 52 mil pessoas aguardando por um transplante. Aqui em Sergipe, nós temos 310 pessoas aguardando por uma córnea. A córnea, ela pode ser retirada com o coração parado, no INL, no necrotério, desde que a família autorize a doação até 6 horas depois da parada cardíaca. Vale ressaltar, que é uma preocupação muito grande, que o corpo não fica deformado por conta da doação de órgãos e pacientes. Então, não pode, de forma alguma, ter deformidades depois da captação de órgãos. Isso é uma preocupação muito grande da família. Nós temos hoje mais de 1.500 pessoas fazendo alguma modalidade de diálise. O preconizado é que de 40 a 50% dessas pessoas estejam inscritas para transplante renal. Nós já estamos com dois transplantes renais com doador vivo, agendados no dia 6 e 7 de outubro, no Hospital Universitário, o primeiro hospital público do estado de Sergipe, a realizar um transplante renal. Nós precisamos, tivemos de adiar por algum tempo, mas agora já está confirmado. Toda a estrutura está garantida para que esses transplantes aconteçam. Estamos também com um processo no Ministério da Saúde para autorizar o Hospital Cirurgia a realizar transplante de fígado e também de rim. Então, nós iremos colocar uma modalidade que o estado nunca realizou, que é um transplante de fígado. O que nós queremos é atender o Sergipano no estado, no território onde ele vive, próximo da família, próximo dos amigos. E isso a gente sabe que tem uma repercussão muito grande na recuperação do paciente. É verdade. Benito, para a gente ressaltar, apesar de ter lá no documento, como você falou, é algo simbólico, afinal de contas, a lei é que determina, a família decide por essa doação. Como que a gente pode, então, em vida, já sensibilizar e compartilhar essa vontade com os nossos familiares? Então, Denise, é imprescindível que todo segmento da sociedade participe dessa instrumentalização da própria sociedade. Então, a gente precisa dos políticos, a gente precisa da classe policial, a gente precisa da classe de profissionais de saúde, no sentido de passar essa informação para as pessoas. Então, as escolas precisam trabalhar essa questão para as crianças e os adolescentes já crescerem, sabendo como é o processo, conhecendo o processo e perder esse tabu, esse preconceito que muitas pessoas estabelecem em relação à doação de óculos. Infelizmente, a gente tem uma cultura voltada para o coração e muitas pessoas acreditam que a gente só morre quando o coração para. Não é verdade. A gente morre quando as células do encéfalo que estão na nossa cabeça param de funcionar. Então, se você não tem atividade elétrica, se você não tem metabolismo, se você não tem sangue circulando dentro da sua cabeça, você está louco. Como a gente consegue manter esse coração batendo? Com suporte avançado de vida. Então, o paciente está entubado no hospital, porque ele não tem mais essa capacidade respiratória, ele não consegue mais puxar o ar para dentro do pulmão. É a máquina que está fazendo isso. É o que a gente disse que é manter esses órgãos funcionando artificialmente, até que a família decida ou não pela doação de óculos. Então, é crucial esse esclarecimento para a sociedade e a gente conta com a participação de todo o segmento da sociedade na construção desse projeto de conscientização e sensibilização. Até porque qualquer pessoa pode precisar de um transplante. quem está na lista hoje nunca se imaginou nessa situação e o transplante só acontece se tiver o doador. É verdade. É algo que pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Benito, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Bom dia. Bom dia, Denise. Eu que agradeço a vocês. Um forte abraço. Que Deus os abençoe. Obrigado. Obrigado.